O som do tambor do progresso Que trouxeram do horizonte longe A unidade, paz e desenvolvimento Afrelimo faz Moçambique prosperar Vossas crianças sonhar sem medo Afrelimo faz o infinito alcançar Afrelimo é que fez, Afrelimo é que faz No décimo primeiro congresso Trazaremos linhas mestras com força e perseverança Gwende, gwende com o congresso, gwende Afrelimo é que fez, Afrelimo é que fez A força da mudança, décimo primeiro congresso Núsi, a força da mudança Fregimo é que fez, Afrelimo é que faz Núsi, a força da mudança Decimo primeiro congresso Núsi, a força da mudança Prelimo nós agradecemos A sante Graças a si Moçambique está a crescer e desenvolver Muitas estradas a melhorar A paz já se concretizar Prelimo a força da mudança A paz já seывает Desde o primeiro congresso, no segundo congresso O arquiteto nacional, Kapa Mundial Fez nascer a esperança, Moçambique ganha um novo céu Pai Zamora trouxe a independência Pai Zamora trouxe a luta, paz e desenvolvimento Ofrelimo, Moçambique avança Com Papai Nunes Ofrelimo, a unidade e paz E desenvolvimento Wanu wabunote Ori wabuzangru Tiende Wanu wabuzuli Ai fami, ai fami congresso, ai fami Tiende Ai fami, ai fami congresso, ai fami Roe Tiende Ai fami, ai fami congresso, ai fami Roe Apoio 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 Apoio